Olha aqui na frente, cara, cara Nossa, não é um barco Olha, tá indo aqui um barco São dois, pô Olha o barco Boa, Boa, vó que é melhor vó, véi A outra melhor aqui Tá Ele é o mesmo olhar aqui, vó A branca que deixou na porta, véi É muito perto, velho Vamos lá que está perto Vamos lá de baixo Tá bom Vamos lá de baixo 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 Vamos lá de baixo